Olá, conforme prometido, eis que vou ensinar vocês a meditação que eu faço nas minhas manhas. Essa meditação eu aprendi com o grande mestre Antony Robbins. Ele nos ensina essa meditação porque ela nos ajuda a nos conectar com a gente através desse tipo de respiração. O nome dessa respiração é Kapalabhati e ela vem do Yoga. Kapal significa mente, Kapalabhati significa brilhante, ou seja, mente brilhante. Vou falar que eu não sou boa em sânscrito, mas o nome é esse. E é uma respiração que ajuda na limpeza do nosso organismo, na circulação sanguínea, ativar a circulação sanguínea, ajuda a ativar o nosso sistema linfático. E é importante que pessoas que têm hipertensão façam essa respiração de uma maneira mais lenta. Eu peço desculpas porque a nossa luz não está tão adequada, mas resolvi gravar ao ar livre para que vocês sintam um pouquinho a energia desse lugar. Eu vou ensinar a técnica da respiração. Antes da meditação, você sempre vai fazer essas três sequências desse movimento respiratório e vai fazer 30 repetições. Eu vou fazer junto com você aqui, para que você pegue o ritmo e vá fazendo. Depois você pode fazer sozinho, passa o vídeo e coloca na parte guiada, onde eu vou falando qual é a linha de pensamento que você vai seguindo durante o processo meditativo. Acredito que é uma maneira muito fácil de começar a meditar, porque grande parte das pessoas têm dificuldade em parar os pensamentos. E nessa meditação, eu guio quais são os pensamentos que você vai trazer para a sua mente no momento que você está meditando. Então, gente, a respiração, como que funciona? Primeiro, antes de eu falar da respiração, eu vou falar de como você se senta. Eu estou aqui, deixa eu até virar aqui, estou nessa posição aqui, mas você não precisa ficar nessa posição. Você pode sentar de uma maneira que seja confortável para você. Em um banco, com os pés no chão, mas o importante é que a sua coluna esteja alinhada, esteja ereta. Então, se você precisar sentar em uma cadeira ou até na beirada da cama com os pés no chão, não importa. O que importa é que fique confortável e que você consiga manter o alinhamento da sua coluna. Quando você inspirar, é como se você fosse empurrando o elástico da calça para fora. Então, a gente coloca lá no abdômen. É uma respiração abdominal, que a gente chama. Mas, claro que isso você vai pegando com o tempo. A gente vai inspirar profundamente, soltar o ar. Depois, a gente começa o capa alabarrate. Então, a gente eleva os dois braços, inspira profundamente. Solta o ar. Depois, você inspira. E aí, rapidamente. Solta. Inspira pelo nariz e solta o ar pelo nariz. Então, este é o movimento. Como se você puxasse os braços aqui para baixo, com força. Mas, não tensione os ombros. Então, aqui. Este é o movimento. Pode dar tontura? Sim. Alivia um pouco, não faz tão rápido. Quem tem hipertensão, faz um movimento mais lento. Ou faz sem o movimento de braços. Mas, por que é importante esse respiratório? Para ele trazer você para a consciência do seu corpo. Que isso, que essa é a maior dificuldade de quem não consegue meditar. Então, serão três sequências seguidas. E já na sequência, a gente entra na meditação. Então, terminou os três. Eu já vou continuando e você segue junto comigo. Importante. Coloque fone de ouvido. Pede para ninguém te atrapalhar nesse momento. E se entrega. Porque esse momento é seu. Vamos lá? Então, eleva os dois braços. Inspira profundamente. Solta o ar. Inspira. Puxou. Coloca as mãos sobre as pernas. Coloca as pernas. Percebe o seu corpo. Relaxa os ombros. Inspira. Eleva os dois braços. Solta o ar. Inspirou. Puxa. 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 Pausa as mãos sobre os joelhos. Inspira profundamente. Sente o seu corpo. Sente o seu corpo. Sente as suas células. Sente a energia vibrando no seu corpo. Sente a energia vibrando no seu corpo. Relaxa os seus ombros, pescoço. Inspira mais uma vez. Eleva os dois braços. Solta o ar. Inspirou. Puxou. Puxou. Pausa as mãos sobre as coxas. Inspira profundamente. Relaxa os ombros. Alinha o pescoço. Inspira profundamente. Perceba o seu corpo. A energia que gira em torno dele. Perceba as suas células vibrando com vida. Com a mente calma e tranquila, traga nos seus pensamentos momentos de profunda gratidão. Traga lembranças de alegria, de felicidade. Momentos que a vida te permitiu experienciar sorriso no rosto. Brilho nos olhos. E permita que as lembranças venham de forma aleatória. Conforme as lembranças aparecem, coloque cores. Coloque luz. Coloque intensidade. Deixe o sorriso leve no rosto. E permita que esses momentos apareçam. Seja na sua infância. Seja com pessoas que passaram pela vida. Seja com pessoas que passaram pela vida. Seja na sua adolescência. Na sua vida adulta. Permita que esses pensamentos venham de maneira livre. Aleatória. Permita que o sorriso apareça. E que as lembranças estejam livres para aparecer no seu pensamento como se fosse uma tela. Uma tela que passa momentos da tua vida. Inspire profundamente. E aos poucos. Permita que a sua mente brilhante traga momentos em que você sentiu profunda gratidão. Gratidão pelo que viu. Gratidão pelo que sentiu. Gratidão por momentos que você sentiu que como valeu a pena estar aqui. Gratidão. Inspira. Deixa a emoção. Deixa o sorriso. Sinta. Com luz. Com cores. Com intensidade. Sinta a gratidão por ter vivido esse momento. A gratidão. que você sentiu nesse momento. Inspire profundamente, perceba como é gostoso estar relaxado e presente. E a partir de agora, permita-se então que a sua mente brilhante, da maneira mais criativa, livre, sem qualquer tipo de filtro, visualize quais são os momentos que eu desejo realizar daqui pra frente e visualize com intensidade, cor, os sonhos livres sendo realizados. Quem está com você? Você está sozinha ou sozinho? Ou você tem alguém do seu lado? Esses sonhos têm um lugar? Esses sonhos têm... matéria? Deixe a mente brilhante trabalhar sozinha. Sonhos profundos, seja conquista material, seja uma conquista espiritual, seja uma viagem, ou até mesmo um momento único no qual eu ainda não tenha mencionado. O universo é abundante e tudo aquilo que a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Visualize... Visualize... Aquele desafio solucionado... Aquele desejo realizado... Inspire... Sinta... Sorria... Visualize... Visualize com mais intensidade... Com luz... Com cores... Veja o quanto é bom realizar. Visualize o trabalho... As suas relações... Da maneira como você sonha... E sinta... E sinta... Inspire... Inspire... Profundamente... Comece a sentir as suas mãos... Movimente as mãos... Movimente os pés... Alargue um sorriso no rosto... Agradeça pela vida... Agradeça pela vida... Agradeça pelas pessoas que você ama... Agradeça... Por você ter a oportunidade de estar aqui... Gestão... La vida... E... Agradeçoe... Performar... Agradeça pela vida... Agradeça pela vida... comentários, como foi realizar essa meditação? Deixa eu ver aqui, minha luz tá um pouco atrapalhada nesse ar livre, mas tá tudo bem. Me escreve como que foi essa sensação, como que foi essa experiência. Eu gosto muito dessa sequência, acredito que ela dá uma direção, quando a gente não sabe direito o que fazer numa meditação e é uma boa maneira de começar. Gratidão, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Chame mais pessoas para estar junto com a gente. Muito obrigada.